Silvio, eu já sei seu segredo. Que segredo? É você, o locutor misterioso do Pisando na Bola, né? Só eu e você conhecíamos aquele poema. Eu nunca mostrei ele pra mais ninguém. É você, não é? É. Mas eu também sei o segredo seu. Segredo? Você só fez par comigo na gincana porque sua mãe mandou e você ficou com pena de mim. Mentira, Silvio. A mãe só ajudou sem saber. Eu já tava de olho em você desde a primeira vez que eu te vi. Gostei do seu jeito. Então quer dizer que você não fez par comigo só porque sua mãe mandou? Claro que não, Silvio. A mãe todo ano pede pra fazer par com alguém na gincana. Pergunta se eu faço. Com certeza eu vou te pedir uma coisa. Pede. Não conta pra ninguém que eu sou o locutor misterioso do Pisando na Bola. Por que, Silvio? Poxa, você não gosta de fazer o programa? Não, não é isso. É que eu já tenho estrelas suficientes pro meu som. Arrumei uma amiga. Poxa, eu até beijei um sapo. Agora eu posso fazer um programa sem disfarçar minha voz. Silvio, você é o máximo. E eu não amo o cotão. Sabe, Mariana? Só tá faltando uma coisa. Mas eu não sei se eu falo. Fala, Silvio. Você sabe que entre a gente não existe mais segredo, né? Tá faltando um beijo. Tá faltando o quê? Um beijo. Você quer dizer de você em mim? Não, né? Tu mocotou no sapo. Eu não sei. Eu não sei que nem é todo. Eu não sei, não sei. Eu não sei, mas... É isso aí. Isso é pra você aprender, não tirar onda com a minha cara. Quem vai levar uma lição vai ser você. Mostre pra ele, Fabinho. Ele botou uma lesma na minha meia. Eu não vi e pisei bem em cima. Você queria que eu ficasse quieto? É, mas ele passou o posto de dente na minha cara quando eu estava dormindo. Ele me chamou de boiola, cara. Olha, quem tacou a pedra na moto do Dado já pode ir se acusando, hein? Não interessa quem foi, eu não tô nem aí pra moto. Agora tirar de a tiradeira um no outro. Vocês estão doidos, Zé? Mas, Dado, ele... Imagina se isso pega no olho de alguém. Vocês iam achar engraçado ficar cego por causa de uma brincadeira idiota dessa? Olha, vem os dois comigo, vamos nessa. Ei, pra onde? Vamos pra sala da coordenação, vamos conversar com o Ouro. Não, não, Dado, a gente vai perder um monte de estrela, cara. Enfim, é essa, vai. É, cara, a gente resolve aqui mesmo. Ó, eu já até descobri o Fabinho. Desculpa de que, ó, moleque? Para com isso aí, para com isso. Olha, pega a neve, o Dado. Ó, brother, Washington, você vem também, tá? Eu? Tá muito animadinho com essa brincadeira. Vamos lá. Passa, passa, passa. Simbolinha toda, aí. Bem que eles podiam ter arrumado uma coisinha melhor para o passeio desse ano, né? Ah, essa fazenda de novo eu não vou aguentar. Ah, eu acho esse rodeio muito legal. Hum, se fosse só ver eu até achava legal, né, Lu? Mas a novidade é que esse ano a gente vai ter que participar. Participar? Mas era só o que faltava, né? A gente vai ter que pegar touro à unha também agora? Não, claro que não, né, Dúlio? Mas a gente vai montar no touro mecânico para sentir como é que é. Eu acho que vai ser o máximo. Ah, é? Pagar esse mico todo da frente de todos aqueles vaqueiros vai ser lindo. Bom, se bem que por outro lado eu podia arrumar mais aulinhas particulares de rodeio, né? Pincada gato. É. Eu acho que se o Dado for eu vou pedir para ele me dar uma força. Com o Dado eu me sinto muito mais... Ué, não era hoje que o Dado ia chegar? É, ué, já deve ter chegado. Ele não vinha para essa reunião aí de professores? Aliás, já deve ter começado, né? Pois é, minha cara, Luísa. E se você quiser montar essa saudade do Dado, eu achava melhor você ir correndo. Tá, amor?